Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo nesse canal E hoje, gente Aquele diabinho ali, ó Esse diabinho aqui E aí pessoal, tudo bem? Ele teve uma ideia É Não foi minha ideia Queria deixar bem claro Esse vídeo não estava na minha lista de gravação Não mesmo, foi eu Por que eu cheguei lá no quarto do hotel? Seu nariz tá sujo Do nada, né? Tá sujo ainda? Não, saiu, agora pode falar Vai Então, ela tinha falado pro Bruno ir lá tomar café da manhã Com ela Só que daí ele foi e ele esqueceu O que ele esqueceu? A carteira dele E dentro da carteira estava o cartão Cadê? A carteira aqui, ó Vou mostrar aqui, não é mentira Peraí É ele aqui, ó Cuidado pra não mostrar o número É, não, vou mostrar só o nome Ah Aqui, ó E aí, qual foi a sua ideia? E aí a minha ideia foi o seguinte A Carol queria muito almoçar no McDonald's Eu falei, vamos no McDonald's almoçar então Sim E aí, gente É uma trollagem com ele É A gente vai falar pra ele Que a gente gastou no cartão dele Mas na verdade é eu que vou pagar, tá, gente? É Não estou gastando o dinheiro dele Eu sou muito trabalhadora Eu gasto o meu dinheiro É isso, é isso Ela gastou o dinheiro dela Só que vai ser uma trollagem, né? É, a gente vai falar que a gente usou o cartão dele pra comprar o lanche mais caro do McDonald's Então tá tudo bem Ele esqueceu a carteira Ninguém mandou ele esquecer a carteira comigo Então, eu vou trollar ele porque eu não sou obrigada a nada E quem teve essa ideia não fui eu, foi o Ed Ah, eu acho que tem que comprar por aqui, ó Por aí? Vamos lá, vamos escolher o JPR que a gente teve essa ideia agora É Literalmente O Ed foi em casa pra me ajudar a... Fazer os vídeos Fazer vídeo de publicidade que eu tenho que entregar Só que aí o Ed quis fazer isso, gente Ó 10,90 o Big Mac Tá na promoção? Vou pegar um Big Mac Ah tá, o combo é 30 Mas eu não como a batata frita Eu vou comer... Sim, mas aí... Ué Não é saco, calma aí Não é saco a gente pegar assim, então, ó Calma Sabe aquele que mostra? Ai, vai... Aqui Então, gente, estamos escolhendo aqui Hum... Estou com fome A gente pegou o Big Mac mesmo, né, amigo? Big Mac Ah, Big Mac não tem erro, né? É, não tem erro Vamos tirar a cebola Vamos tirar o Picles Cozinha Nossa, eu estou com muita fome Também já são duas horas da tarde Quer mais alguma coisa, amigo? Não Isso aqui é? Ah, sorvete Mas acho melhor pegar o sorvete depois, né? É É, vou pegar o sorvete depois Então, gente O que vai acontecer agora? O Ed vai fazer um vídeo Com o celular dele Mostrando eu com a carteira dele Passando na máquina Só que, na verdade Meu cartão Meu cartão Mas o Ed vai filmar agora, né, amigo? Vai, filma aí Segura aqui também com esse negócio E aí É assim ou assim? Pode ser assim? Sim Isso Olha, eu vou pagar o meu Mac com o seu cartão, tá bom? Porque ninguém mandou você esquecer Sua carteira lá em casa Obrigada Mas agora, gente, eu não vou passar assim Vou passar o meu Concluir o pedido Sim Não Cartão Ela é muito bonitinha, né, gente? Essa é ok Agora eu guardo o cartãozinho dele Prontinho, gente Eu quero ver a reação dele Você quer ver a reação dele, amigo? Eu quero Acho que ele vai ficar Encomodado Vamos ver, gente Você vai chamar gente folgado? Talvez Mas é eu, tá? A ideia foi minha Foi a ideia sua Aí, Bruno, tá pago com o teu cartão? Mentira Gente, vamos comer o nosso lanchinho Bora, nosso lanchinho Meu, é sempre especial, gente Porque eu não como as coisas, né? Então, ó Você é especial Você não tem esse símbolo Que símbolo? Você é especial A cara dele Mas, gente, eu juro Eu tô com receita Só porque eu tava com sujeira no nariz Não sei qual vai ser a reação do Bruno Mas Hoje a gente vai encontrar ele à noite, né? Que ele chamou a gente pra gravar um vídeo E aí eu vou contar pra ele Aí eu mostro o que gravo pra vocês, gente Mas agora eu vou comer Que eu tô com muita fome Muita fome mesmo Oi, gente A gente contou um negócio O Bruno foi buscar eu Pra mostrar Lá na casa Que eu nunca tinha conhecido Só o que ele não sabe Ainda É que a carteira tem que estar comigo Ele acha que tá lá Ele ainda não falta Ele ainda não falta Só que eu ia de gravar um vídeo Da gente gastando no cartão dele, né, amigo? Sim Eu vou mostrar isso pra ele agora Ele tá ali, ó Fala que você tem um negócio famoso Bruno Fala comigo Tem negócio aqui pra mostrar Mas antes Queria falar um negócio Que não foi ideia minha Não foi ideia minha Foi ideia do Ed Não é você briga comigo Que foi ideia do Ed Minha carteira Cuidado, eu tô sem carteira Você esqueceu lá A gente foi o McDonald's a montar Mano, eu achei que a gente ia perdido Ainda bem que tava com vocês Tá Mas a gente gastou no seu cartão Tem problema? Não, ué Não tem problema? A gente gastou muito dinheiros Quantos? Muitos, né, amigo? Foi A gente comprou os lanches mais caros do Ben Aqueles da Copa, sabe? Mano, eu virava que eu tinha perdido minha carteira Você não recebeu nenhuma notificaçãozinha, né? Não, não chegou Mas direto chega Porque minha mãe tem um cartão desse também Aí às vezes ela gasta Eu achei que foi ela Mas você não vai ficar bravo? Não Ah, então vamos gastar mais, amigo Ah, então você não vai ficar bravo Não, pai Você deixa eu ficar gastando seu cartão, então? Se você gastou, tá bom, ué Mas eu devia ter perguntado, ué Você tá deixando ela gastar, assim? Tem alguma coisa? Tem algum motivo? Não, ela já pagou várias coisas pra mim Ah Por que eu devolvi minha carteira? Não deu hora pra mim Mas eu só gastei só um lanchinho, só Tá bom, então Só foi um lanchinho Mano, juro, eu morri de medo Eu tinha falado pra minha mãe Mãe, você viu minha carteira? Tipo, eu tava sem carteira, sem nada Eu tô sem crédito no celular É o que eu falo, esses influencers de YouTube aí Eu tô sem internet Não, mas eu vou te contar o negócio Vou te contar o negócio O que que acontece? Você esqueceu realmente a carteira lá no hotel, né? Sim Só que eu não gastei, não Não gostou? Não, essa é uma trolagem pra ver que você ia ficar bravo Ah, mas eu não fiquei bravo Você não ficou bravo, não? Ah, mas eu achei que você ia ficar É, se você tivesse que comprar o seu iPhone 14 Primeiro que não ia passar, né? Aí depois que... Você ia passar vergonha lá no Apple Não, mas eu passei no meu cartão No seu? Sim E agora você deve um lanche pra mim, então Você quer um lanche? Quero, por essa trolagem Eu mereço, né? Então eu vou comprar um lanche pra você Vai mesmo? Eu já comprei esse alunópro pra você ontem Mentira, eu comprei outro lanche pra você Então é isso, gente Eu pensei que ele ia ficar bravo Eu acho que que deu a sua ideia de você Foi, não ficou Que bom, né? Meu Uma vez, quem pegou meu cartão? Coronado Ele pegou meu cartão e gastou mais de mil real Aí eu fiquei brava Ah, mas eu não gastei Mas você deu um Maczinho Um Maczinho, que a gente tava com fome Pois não E eu nem gastei Pois eu cobro esse Mac Não, mas eu não gastei Hã? Eu não gastei Ah, você não gastou? Não Gente, que lerdeza Já expliquei que eu gastei no meu cartão Era só botar o lanche pra você ficar bravo É que eu É seis horas da tarde Meu raciocínio Eu usei tudo, assim, ó Tudo meu QI Eu fui usando Aí às horas eu tô assim Não, mas é isso, gente Ele não ficou bravo Claro que não, pô Que bom que ele não ficou bravo Pro gente boa Pro gente boa O lanche, você viu? Ele não ia negar a comida, né? Então, na próxima vez A gente pode realmente gastar no cartão dele Aí vocês me chamam, né? É, então Você vai esquecer a carteira lá de novo? Por que eu vou ir lá de novo? É isso aí, gente Se vocês gostaram Deixe muito, muito like E dá pra saber se eu realmente gasto Você tá gravando desde a hora que você foi comer e tudo? Sim Caramba, mano Você tá aprendendo, hein? Tá vendo? Eu tô muito youtuber Você tá youtuber Tá Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Né, amigo? E volta na parte do vídeo Que o Bruno fala assim Você gastou e mordeu a boca? Ele mordeu a boca? Mordeu Se inscreve, deixa o like Compartilha e comenta E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau